Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar início hoje a uma playlist muito interessante voltada para notas históricas e também curiosidades sobre o xadrez. Vamos estar aqui trazendo de forma bem dinâmica e bem interessante algumas curiosidades. As partidas que aqui serão mostradas não tem necessariamente um caráter de análise, a análise fica para o leitor ou para o espectador, a gente não necessariamente está lendo, mas a análise fica para vocês, a gente mostra algumas variantes, não necessariamente com rigor de análise, de estudo, é mais uma playlist para você assistir e se deleitar. Hoje vamos ver um jogo interessante do Adolf Andersen, que foi um dos principais jogadores da escola romântica do xadrez, por volta de 1830 e 1840. Ele foi um grande compositor do xadrez, um dos maiores nomes da escola romântica. Para você que não sabe, a escola romântica foi uma época onde os jogadores ficaram famosos pelos seus sacrifícios mirabolantes, entregavam peças pelo mate, fazendo aqueles arremates muito bonitos. E os maiores nomes são Paul Morphy, Steinitz, o Adolf Andersen, toda aquela galera. E aí, nessa partida, o Adolf Andersen joga contra um rapaz chamado Jean Dufresne, na cidade de Berlim, no ano de 1851. Vamos ver o que aconteceu, foi uma das derrotas mais dolorosas do Andersen, mas que foi interessante para alguns anos na frente ele vencer uma partida muito importante contra um dos maiores nomes do xadrez mundial, alguns anos depois. Ok, né? Anderson jogando de brancas nessa posição, joga E4, temos E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Chegamos na abertura Ruy Lopes, já também já tinha uma teoria por trás de abertura Ruy Lopes, acredito que foi uma das primeiras a terem de fato alguém para estudar a teoria. E aqui, o adversário do Andersen jogou com o lance cavalo D4, que hoje a gente sabe que não é a melhor opção, mas que naquela época parecia ser uma boa opção, né? O pessoal julgava ser uma boa opção, você tirava essa pressão de cima do cavalo, tá cravado, se precisasse utilizar depois desse peão, porque você tá atacando o bispo. E aí, depois de... e ainda você tá atacando o bispo, né? Aqui. Seguiu as trocas nessa posição e temos bispo C4. Nessa posição aqui, acredito que as brancas fazem isso, porque era muito comum já tentar logo o mate de primeira, né? Vários ataques violentos. Talvez com uma ideia de dama F3, dama H5. Ok, temos o cavalo F6, ataca o peão, o peão vai para E5 e, não retirando o cavalo, as negras contra-atacam com o lance D5, atacando o bispo. O bispo volta e é bispo G4. Mais uma vez, vindo pro ataque mesmo, né? E colocando mesmo pressão no Adolf Andersen. Ok, temos F3 e aí tem duas peças. As negras vão perder uma das duas peças. Mas o que surpreende o Andersen é, de fato, esse lance aqui. cavalo é 4. É mais ou menos o trunfo das negras. A ideia é abrir, justamente, pra dama aqui, vir pra casa H4. Agora, não convém muito pra as brancas tomar o bispo, justamente por causa desse lance. Ok, o Adolf Andersen faz o rock, padrão. Seguiu D3, a ideia é jogar bispo C5 com cheque e continuar o ataque. Então, temos peão toma o bispo em G4. Bispo C5 dá o cheque, o rei vem pra H1. E aqui que tá. As negras já tem uma peça a menos e ainda vão lá e fazem o sacrifício de mais um cavalo com o cavalo G3. Único lance, né? As brancas são obrigadas a tomar o cavalo. E aí ficam com, olha só, peões triplicados nessa posição. Muito ruim. Um rei muito engavetado, eu diria, né? Um bispo controlando a casa G1. E essa coluna aqui todinha muito perigosa e as negras exploram isso jogando o lance de dama G5. Com ideias de dama H6, justamente já ameaçando o mate. Nesse ponto, o Adolf Andersen jogou torre F5. A ideia é que se as negras forem pro mate de novo, né? Com dama H6, as brancas podem defender jogando a torre em H5. Porém, mesmo assim, as negras fazem o lance, né? O oponente do Andersen faz um lance e o Andersen abandona. O lance foi H5. Muito interessante. As brancas abandonam. Visto o quê? Visto que se a torre tomar a dama agora, segue peão toma o peão, né? Em G4 é um cheque, tá? A descoberta da torre. E aí o único lance é esse e depois segue cheque mate. Certo? Beleza. Vamos voltar aqui, lá em cima, porque é muito interessante notar agora que teve uma partida depois, anos depois, tá? Entre Max Lange e Adolf Andersen. E agora o Max Lange jogando de brancas contra o Adolf Andersen, tá? No ano de 1859, preste muita atenção, oito anos mais tarde, depois desse episódio, dessa perda dolorosa pra o Adolf Andersen, depois do lance H5. Excelente lance. E aí o Andersen, né? Jogando de negras, agora... A partida foi basicamente a mesma, tá? Depois de E4, agora o Andersen de negras. Tá? E aí o Andersen, jogando de negras, joga o E5, como era padrão. E o Max Lange joga cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. A partida é a mesma, tá? Cavalo D4, cavalo toma, peão toma, bispo C4. Novamente, né? O... O Andersen... Eu acredito que eles deviam ter uma boa memória naquele tempo. Não sei necessariamente se o Andersen lembrava dessa partida, quando ele tá jogando agora de negras, né? Que ele tinha feito esse mesmo lance com as brancas oito anos antes. Mas... Eu acredito que ele tinha se preparado. Claro, depois ele deve ter ido pra casa analisar, né? E aí... Eu acredito que agora, ele jogando tanto em negras quanto em brancas, ele saberia o que fazer nessa posição. Então, jogando de negras, ele jogou, continuou do mesmo jeito da partida anterior, cavalo F6, E5, ele jogou o lance D5, contra-atacando. Interessante que o Max Lange, né? Seguiu a mesma partida, bispo B3, bispo G4, pelo Andersen, F3. E aí o Andersen, né? Meio que aprendeu, entre aspas, com o seu oponente, oito anos antes, e jogou o lance cavalo E4. O Max Lange, que não é besta, fez o rock, né? Viu que não dá muito certo capturar nenhuma das duas peças ainda. E aí... O... Andersen foi lá e jogou D3, com a mesma ideia de novo, bispo C5. Ok. O... Max Lange tomou o bispo. Tivemos o bispo C5, com cheque. Ele veio pra H1, cavalo G3, por parte do Andersen, e aí, continuou a mesma coisa, tá? Torre F5, e aqui H5, por parte do... Do Andersen. E aí você pensa, ah, será que o Max Lange abandonou? Não. O Max Lange seguiu... É... Jogando. E aí... Eu quero que você veja, agora, né? A gente vai justificar o porquê... Que na partida anterior, o Andersen jogando de brancas abandonou, né? Oito anos antes, o Andersen de brancas abandonou essa partida. E aqui o Andersen sabia que ele tava vencendo, tá? Aqui é óbvio que as negras tão vencendo, tá? As brancas, ou seja, o Max Lange seguiu com o peão tomou o peão, em H5. E aqui nesse ponto, agora, as negras tomam a torre, tá? O Andersen tomou a torre e ameaçando, agora, a captura do peão com algumas das peças e ameaçando o posterior mate. Então, por causa disso, tem que seguir G4, praticamente obrigado. E mesmo assim, agora, segue-se um lance muito importante pra as negras. Pause o vídeo e tente descobrir que lance é esse. O Andersen sacrifica a torre com torre H5 check. Muito bonito, né? É... Já com duas peças a menos e agora entregando uma torre. Depois de peão, toma em H5. Dama E4 é um lance fantástico, né? Ameaça o mate, agora, na casa H4. E aí, depois de Dama F3, pra... Se a Dama for pra H4, você poder jogar aqui, né? Seguiu Dama H4, mesmo jeito. Dama H3, como a gente disse, mas... As negras dão mate, acredite ou não. Se você quiser, pode pausar o vídeo pra gente ver o mate, tá? O mate sai com Dama E1 check. O Rei tem que vir pra H2. Bispo G1 check. Re H1, percebeu como é bonito, né? A Dama... É... Controlando essas casas de escape do Rei. Depois de Re H1, Bispo F2 check. Re H2 e Dama G1. É check mate. Muito interessante. Eu diria. E com esse... Com esse mate, a gente fecha o nosso primeiro vídeo dessa série. Eu agradeço demais. É... Conta pra mim o que você achou nos comentários, tá? E eu acredito que a gente vai postear vídeos muito regularmente, tá? Talvez um por dia. Ou... Um a cada dois dias. Mas... Eu quero ser bastante regular com isso. Porque tem muita nota. Meu Deus. Tem muito material pra esse... Esses vídeos, tá? Então, muito obrigado. Forte abraço. E a gente se vê muito em breve, eu acredito. Até mais. Tchau.